Bia Miranda deixou os seguidores assustados ao contar que foi abordada por um homem armado enquanto estava no trânsito a caminho do médico. Segundo ela, o marido, o DJ Buarque, estava com ela quando tudo ocorreu. Gente, que loucura, esse Rio de Janeiro tem cada pessoa louca. A gente escutando música no carro, tranquilo indo pro médico, o cara para do nosso lado e mostra a arma pra gente, começou. A gente tá andando tranquilo aqui, tipo, os carros na frente, disse ela, filmando os veículos à frente, aparentemente em baixa velocidade. O carro passou, o cara, gritou com a gente e mostrou a arma, continuou. Quer mostrar o quê? É a polícia? Se for polícia tem que resolver de outro jeito, polícia mostrar arma sim? Por quê? Qual que é a necessidade? Que loucura, cara, meu carro é blindado, amores finalizou. E aí Tchau, tchau.